Olá, sejam bem-vindos ao Diarista Online. Hoje nós temos dicas de saúde. Sei que vocês adoram dicas de saúde. Com certeza você conhece esta folha. Estou falando aqui da folha de boldo, gente. Ela pode trazer aí alguns benefícios para o corpo, como por exemplo, estimular o funcionamento do seu fígado, como anda a situação e a saúde do seu fígado. Pois para quem não sabe, a boldina, um antioxidante presente especialmente aí no boldo, pode ajudar você que sofre com problemas aí no fígado, pois estimula a produção de bile pelo fígado, ajudando assim no seu funcionamento. Agora, se o seu problema é que você está querendo perder alguns quilinhos extra, a boldo também pode te ajudar, já que ela contribui na perda de peso. Os flavonoides glicolizados, um dos componentes do boldo, são responsáveis pela ação diurética da planta, ajudando a diminuir o excesso de líquido corporal, sendo uma boa opção para tratamento de perda de peso e até para você que se sente muito inchada durante os dias. Auxilia também no tratamento de problemas na vesícula. Você tem problema de vesícula? Então, este chá tem que fazer parte aí da sua alimentação, da sua dieta. Pode também melhorar a digestão, já que o boldo pode ajudar a melhorar aí e a diminuir gases, por exemplo, principalmente quando tomado na forma de chá antes ou logo após as refeições. Além disso, a boldina melhora a ação da bile que é liberada pela vesícula no intestino, auxiliando na digestão de gorduras e no alívio também na má digestão. Pode contribuir e auxiliar no tratamento de gastrite. Os alcaloides presentes nos dois tipos de boldo ajudam a equilibrar os ácidos do estômago, podendo ser muito útil para auxiliar no tratamento da gastrite, além também de ajudar você que sofre com problemas de azia, pois vai diminuir bastante você que tem esses sintomas que não são nada agradáveis. Também pode aliviar os sintomas da intolerância alimentar. O boldo tem propriedade digestiva, anti-inflamatória e anti-espasmódica, que pode ajudar a aliviar sintomas de algumas intolerâncias de alimentação, por exemplo. Pode também ajudar você a melhorar o seu intestino e até mesmo eliminar fungos e bactérias. Sem contar que tem uma ação antioxidante, melhora também a ressaca e tem um efeito calmante, sendo muito indicado para tomar antes de dormir, para ter uma boa noite de sono, gente. Olha quantos benefícios incríveis! Você pode fazer o chá e tomar até três vezes por semana para ter todos esses benefícios no seu corpo. Se você é novo por aqui, se inscreve e compartilhe nossos vídeos.